Olá, bom dia. Combate a Covid-19. Governo Federal edita medida provisória para a aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística. Terrenos baldios viram hortas e ajudam a melhorar a qualidade da alimentação de um grupo de moradores. E veja também, campanha do Governo Federal chama a atenção para os riscos da exposição de crianças na internet. Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A gente vai agora até o Ministério da Saúde conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Gabi, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Um bom dia a todos. Isso mesmo, essa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro traz medidas excepcionais relativas à compra de vacinas, insumos, bens e serviços de logística destinados ao combate à Covid-19. A MP trata ainda do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Novo Coronavírus. E foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, logo após o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro garantiu que o Brasil está preparado para começar a executar o plano ainda em janeiro e detalhou a medida provisória. Vamos ouvir. A norma também prevê coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, treinamentos de profissionais que vacinarão a população, contratação de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19 antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. O ministro reafirmou ainda que a vacina será gratuita, não obrigatória e distribuída para toda a população. E esclareceu que a quantidade disponível de agulhas e seringas e também o número de doses asseguradas para a vacina, estão asseguradas para a imunização em 2021. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, o número suficiente para iniciar a vacinação na população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan em parceria com a Sinovac. Mudando um pouco de assunto, acabar com terrenos baldios, fornecer hortaliças para escolas e ainda melhorar a qualidade da alimentação da vizinhança são algumas das vantagens das hortas comunitárias. Os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Mandioca, couve, alface, rúcula, abóbora, cenoura, muitas coisas nós já plantamos aqui. Quem vê a Day falando assim parece até que ela é produtora rural, né? Mas ela é, na verdade, líder dessa horta comunitária no Distrito Federal. O projeto começou há três anos e transformou o que antes era só um terreno abandonado. De semente em semente, o local ganhou vida e mudou a rotina de quem mora por lá. Primeiro, a economia que a gente não compra no mercado e principalmente a gente tem um alimento que é zero agrotóxico, é tudo orgânico, a gente planta e colhe de forma orgânica. A gente tem a questão do bem-estar, da saúde, da conexão com a natureza. Para incentivar mais projetos como esse, a Embrapa Hortaliças oferece cursos de graça para a população. Além disso, desenvolve pesquisas em parceria com a iniciativa privada para a produção de hortaliças em fazendas verticais. A ideia é aproveitar ambientes fechados e pequenos espaços urbanos. Uma atividade que ajuda em todos os sentidos. É uma terapia, é uma forma de aproveitar bem o espaço urbano, de deixar o ambiente mais bonito, de se alimentar melhor. É uma forma de aprender, de ensinar as crianças também. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas também é um dos países onde mais se desperdiça comida. E para tentar reduzir perdas, os mais de 168 bancos de alimentos espalhados pelo país, especializados em captar ou receber o que ainda pode ser aproveitado para o consumo. Em 2019, eles redistribuíram mais de 50 mil toneladas de alimentos e levaram comida a mais de 2 milhões de pessoas. Os bancos de alimentos são estruturas físicas ou logísticas que ajudam a captar, receber ou distribuir gêneros alimentícios vindos de doações do setor público ou privado. Essa distribuição pode ser destinada a instituições de assistência social ou de ensino, por exemplo. Como é que a gente pode fortalecer essa rede? É levando os bancos de alimentos exatamente para os municípios ainda não atendidos e que têm maiores índices de insegurança alimentar. Essa rede hoje é composta por 168 bancos de alimentos públicos e privados em todo o Brasil. Ao fazerem parte da rede, esses equipamentos acessam recursos do governo federal. Em 2020, foram 3 milhões e 600 mil reais destinados para reformar e modernizar nove bancos de alimentos que poderão ampliar sua capacidade de arrecadação e distribuição das doações. A pandemia do coronavírus ampliou ainda mais a importância dessa agenda de segurança alimentar e nutricional, quando muitas famílias passaram a se alimentar em casa. A gente espera que a pandemia sirva de lição e as famílias brasileiras possam adotar essa chamada dieta saudável e sustentável, que contribua com a redução do desperdício no âmbito familiar. O assunto agora é economia. Mais consciência na hora de gastar e investir. Um milhão de reais vão ser destinados a projetos de educação financeira numa parceria entre o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Gastar mais do que se ganha nunca foi um bom negócio. Na hora de consumir, é preciso planejamento para evitar dívidas e ter uma vida financeira mais saudável. Saber planejar, saber colocar na ponta do lápis, saber aplicar o seu recurso, hoje em dia é fundamental para que você mantenha o orçamento da sua família, o seu orçamento equilibrado e que não entre numa situação de endividamento, que muitas vezes é difícil de sair. E para ajudar o brasileiro a administrar bem o dinheiro, o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos lançaram o programa de aceleração de empresas Meu Bolso em Dia. Um milhão de reais vão ser investidos para apoiar empresas com projetos inovadores de educação financeira voltados ao cidadão. É importante que os projetos que se candidatam a um programa, eles têm que contribuir minimamente com três objetivos. A formação de poupança, a organização e o planejamento do orçamento pessoal e do orçamento familiar e a compreensão e uso de produtos e serviços financeiros, aqui incluindo o uso do crédito, o uso responsável e o contingente do crédito. As inscrições podem ser feitas pela internet e vão até 9 de fevereiro. Na fase final do programa, cinco projetos vão ser selecionados para receber aporte financeiro. É um consenso de que ter cidadãos com maior consciência, melhor orientados, mais informados e mais engajados em torno da sua vida financeira, isso tem efeitos positivos para todos os setores da economia. As inscrições para o alistamento militar de 2021 já estão abertas. A gente conversa agora com a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Ela traz ao vivo para a gente as informações. Alessandra, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. O prazo de inscrição vai ser até 30 de junho, pode ser feito online ou presencial. Vale observar que há situações em que o alistamento só pode ser feito presencialmente. É o caso do jovem que precisa requerir dispensa ou deseja se alistar com nome social. E quem mora no exterior deve ir a uma repartição consular. A seleção para ingresso nas Forças Armadas será de 1º de julho a 28 de outubro. Os candidatos passam por testes de conhecimentos gerais, exames médicos e psicotécnicos. Em seguida, podem ser incorporados ou dispensados do serviço militar. A prestação do serviço militar tem duração de 12 meses, que pode ser reduzido em 2 meses ou estendido em mais 6 meses. Para mais informações, é só acessar alistamento.eb.mil.br. Renata, volto com você. Perfeito, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. Beneficiários do Bolsa Família que foram identificados como doadores, prestadores de serviços a campanhas eleitorais, candidatos com patrimônio incompatível com as regras do programa ou candidatos eleitos em 2020, tiveram o pagamento bloqueado ou cancelado pelo Ministério da Cidadania. Saiba agora o que fazer para regularizar a situação. Essas famílias tiveram seus benefícios bloqueados e cancelados e serão avisados por meio de mensagem no extrato de pagamento. Elas devem procurar o CRAS ou um centro de atendimento do Bolsa Família em seu município e realizar atualização cadastral. Informações detalhadas desse procedimento estão na Instrução Normativa nº 2, publicada no Diário Oficial da União e também já disponível no site do Ministério da Cidadania. É importante destacar que essa ação é parte do esforço do Ministério da Cidadania em aprimorar o cadastro único e com isso garantir que os benefícios do programa Bolsa Família cheguem de fato às famílias que mais precisam. Com o isolamento social, as crianças passaram a ficar mais tempo na frente das telas. Situação que pode abrir portas para pessoas mal intencionadas no mundo virtual. Uma campanha do governo federal chama a atenção das famílias para os riscos da exposição de crianças na internet. Sabrina está trabalhando em casa e transformou a sala em escritório para monitorar o filho que passa muito tempo conectado à internet e à TV. Tem canais que às vezes aparece o jogo, mas o áudio é muito agressivo, falando palavrão. Então eu gosto de estar perto para ver, acompanhar o que ele está vendo, o que ele está escutando. Esse universo de possibilidades pode ser sim uma armadilha. Ninguém está livre, mas as crianças são as mais vulneráveis. Não é à toa que os riscos da exposição dos pequenos ao mundo virtual preocupam cada dia mais os pais, como a Sabrina que a gente acabou de conhecer. E algumas práticas podem ajudar nessa batalha contra o mau uso da tecnologia. Adie ao máximo dar um smartphone para o seu filho. Celulares não são brinquedos. E quando for a hora, defina em conjunto as regras de utilização, como senhas compartilhadas e o tempo de uso do aparelho. Atividades sem tecnologia, como práticas esportivas e passeios, também ajudam a tirar o foco das telas. Essas e outras recomendações fazem parte de uma campanha de conscientização do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É a navegar numa boa. A iniciativa foca na prevenção de abusos e outras práticas nocivas ou criminosas no meio virtual. Essa foto aqui que você quer? João Pedro, quem é esse aí? Esse é meu amigo da internet. Ele combinou de me encontrar para me mostrar umas coisas. Não tem problema nenhum, pai. E nós esperamos que a filha possa auxiliar no fortalecimento de vínculos familiares ao convocar os pais para acompanhar mais de perto o entorno dos seus próprios filhos. Ao mesmo tempo, ela pode fomentar um bom uso da tecnologia. Um uso moderado, um uso inteligente. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. E nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho